Fala galera, voltando com uma informação importante, é que o Cruzeiro entrou na noite desta quarta-feira no processo de recuperação judicial, a RJ, que é onde o clube espera uma redução significativa nas suas dívidas e a forma melhor para que o Cruzeiro possa pagar os credores e o Cruzeiro apresentou hoje o seu plano de recuperação judicial, o plano de pagamento aos vários credores que estão distribuídos neste plano de acordo com classe, com valores, enfim, são vários os credores, o Cruzeiro tem uma dívida neste plano de cerca de 550 milhões de reais e espera, como eu disse, uma redução significativa. O plano que foi apresentado, ele possui laudos de empresas independentes mostrando que o plano tem a sua viabilidade, dizendo que é o que o Cruzeiro consegue no momento para quitar as suas dívidas e que a Justiça possa permitir a recuperação judicial do Cruzeiro de acordo com o que permite a lei. Eu tentei resumir aqui e prometo ao longo dos próximos dias trazer especialistas para explicar porque é um tema muito complexo. Quando eu tive acesso ao plano que foi apresentado na Justiça, você vai tentar ler ali e a cabeça até começa a doer. Mas, por exemplo, eu destaquei algumas coisas que até postei nas minhas redes sociais, que o Cruzeiro apresentou esse plano no processo, o plano de RJ, o plano de recuperação judicial para a reestruturação financeira do clube. O plano prevê pagamento ao longo dos próximos anos com cada classe de credores tendo o seu pagamento específico, valor, carência, prazo e etc. O prazo para apresentar o plano de pagamento, ele venceria nesta quinta-feira. Agora, com a apresentação do plano, os próximos passos. Um edital será publicado para que os credores se manifestem. Se um credor se manifestar de forma contrária, e é bem provável que isso aconteça, pelo que eu conversei com alguns especialistas, não existe um plano de RJ que é aprovado imediatamente. Então, um votando contrário tem que se abrir, tem que ser convocado uma assembleia. Aí sim, os credores vão votar, cada classe votando, e a maioria precisa aprovar para que o plano seja homologado e o Cruzeiro comece a pagar, então, esta dívida muito alta, dando mais um passo na sua recuperação. Então, é claro que o Cruzeiro espera a aprovação do plano, como eu disse, tem laudo de empresas independentes, dizendo que sim, o plano tem viabilidade, de acordo com o que o Cruzeiro pode receber, com as receitas, aí a associação, tendo a SAF com aqueles 20% para o pagamento das dívidas, é uma dívida, como eu disse, na casa de 550 milhões de reais, e que o clube espera uma redução significativa. Um outro detalhe é que o Cruzeiro, ele inclui neste plano o credor CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução e Disputa. Se não me engano, o Cruzeiro, nesta CNRD, tem uma dívida aí de cerca de 70, 80 milhões de reais, com clubes, com jogadores, enfim, é uma dívida que tem impacto esportivo. Então, por exemplo, nesta classe, o Cruzeiro, ele quer pagar com uma carência e sem desconto, mas ao longo dos anos, por isso a importância. Então, vamos aguardar buscar mais informações, mas repito, o Cruzeiro apresentou hoje o seu plano de RJ, o plano de pagamento aos credores, aos vários credores, e espera uma redução significativa nos 550 milhões aproximadamente, para que possa seguir a sua recuperação financeira, agora que tem a gestão do Ronaldo. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!